Salve, salve clã, mais um dia, mais um vídeo E como de costume eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão curtindo, comentando Eu agradeço a vocês de coração E quem não conhece o canal, chegou aqui através desse vídeo, entra no canal aí, tem mais de 70 vídeos de glitch farms e dicas Gostando do canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha à vontade E é isso, eu quero agradecer a todos vocês de coração E vamos falar um pouquinho sobre o Valhalla, que eu estava para jogar o Valhalla hoje e liberar os acessos Deu muito problema, fiquei quase a noite toda acordado, tentando trazer os acessos Não consegui instalar o jogo E vamos fazer essa farm aí, que durante a farm eu vou conversando com vocês direitinho Bora para a farm Essa farm fica aqui em Tebas, pessoal, no Muro de Tebas Eu já tinha feito uma farm dessa anteriormente, mas essa aqui está melhor um pouquinho Então eu refiz essa aqui Só você ver, eu vou deixar o link dela na descrição Tebas, Uau, Run, Witch, Extra, Elite Vai entrar aqui na farm normalmente Essa farm serve para todos os níveis, porque você não vai fazer nada na farm Você só vai andar até os pontos Você vai ganhar 2.000 de XP e 124 de Dracma E só fazer isso, se você quiser eliminar os atenienses, você pode eliminar Se você não quiser pode passar direto, eles estão bugados, está vendo? Passei direto, eles nem estão nem aí para você Mas se você quiser eliminar, igual eu fiz aqui Você vai lá e elimina Não querendo eliminar, vai embora direto Eliminando você ganha um pouquinho mais de dinheiro E ganha mais XP Eventualmente ganha mais XP É basicamente isso aí, galera Vocês vão andar até os pontos Que estão pedindo e vai ganhar um Dracma e o XP Você ganha 2.000, está vendo? 2.000 fixos Se você eliminar os soldados, você ganha de 300 a 800 de XP Então vai dar 2.800 mais ou menos, se você eliminar os soldados Se você não eliminar, vai ganhar um básico Mas ainda é muito para quem está querendo ganhar um XP para aumentar o nível aí E vou deixar a farm rolando aí Vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Valhalla, pessoal Chegou para mim o conteúdo do Valhalla Eu instalei, cheguei a instalar ontem à noite Quando chegou Só que na hora de abrir, não está abrindo o jogo Não está abrindo, não sei se é o problema O problema não é no meu Xbox Até cheguei a ver se o problema não era no meu Xbox Testei em outro Não estava funcionando realmente o jogo E acabei ficando com os acessos aqui Não vou liberar um acesso porque eu não sei o que está acontecendo E é isso, galera Acabou que eu também não consegui fazer vídeo de estreia do Valhalla E não liberei os acessos para vocês, infelizmente Vou continuar fazendo os vídeos do Odyssey Se o Valhalla funcionar Eu tento passar para vocês Não funcionando, infelizmente vou ter que esperar Igual todo mundo, diminuir um pouquinho o valor e tentar comprar Porque não está funcionando de jeito nenhum Então eu não vou passar coisa que não esteja funcionando para vocês E é isso, galera Vamos ver O Valhalla pegando, né? Alegria de todos Não pegando, infelizmente a gente tem que esperar um pouquinho Se o canal fosse maior um pouquinho Eu dava para pegar logo de uma vez Sem precisar de patrocínio Mas, infelizmente Não vamos conseguir jogar o Valhalla Pelo menos Não vou poder trazer vídeos do Valhalla para o canal Ainda, né? Vou ter que esperar mais um pouquinho E é isso, galera Eu estou fazendo esse vídeo mesmo Para mostrar uma farm nova, né? Uma farm nova E para explicar o porquê, né? Porque não postei o vídeo do Valhalla Eu postava ontem à noite Ia fazer uma live na Twitch Ia transmitir no YouTube Mas, infelizmente, não deu certo Mas acontece O canal está começando agora Não está com muita força ainda Mas já está ganhando força E é assim mesmo O começo é assim mesmo Tudo mais complicado um pouquinho E é isso, galera Mais uma explicação para vocês mesmo Um desabafo Que eu estava contando muito de IPT Esse jogo aqui Poder liberar acesso para vocês E, infelizmente, não deu muito certo Mas, vamos continuar Vida que segue Mais para frente, quem sabe, né? Quem sabe dá tudo certo E, vamos lá Faz essa farmzinha, galera Vamos continuar no Odds aqui, ó Essa farmzinha é muito boa Estão vendo? Se puder eliminar os soldados Vocês vão ganhar muito mais Mas se não puder Vocês vão ganhar do mesmo jeito Vocês podem passar direto Eles estão bugados Eles não vão nem olhar Para a cara de vocês, ó Eles não estão nem aí Você está passando ali, ó Pode ir tranquilinho E fazer essa farm na boa Ó E vai embora direto Vai embora direto Claro que se vocês atacarem eles, né? Eles vão revidar Porque Você atacou Mas se não atacar Você pode ir embora direto Vou fazer essa farmzinha Até o final Para vocês verem que a quantidade Que eu ganho Deve dar mais ou menos Uns 30 30 30 Andadas dessa aí A 2.000 Dá 60.000 de XP Se você tiver um aumento de XP Dá mais, né? Deve dar 100.000 E você vai pegando equipamento Nessas cabaninhas Tá vendo? Nessas aí Nessas cabaninhas Que tem no Entre a Entre a partida lá Saliante Esses pontos ali, ó Esses pontos ali Vocês podem pegar o Ali dentro Deixa eu eliminar Esses camaradinhos Acabei apertando O botão errado Foi Caraca, lá em cima Rapaz, veja Esse jogo Dá uma rebugada bacana Foi Sempre observando Dentro dessas Desses pontos aqui, ó Esses pontos aqui Acabei passando direto Nessas pontos aqui Eles tem muito equipamento E dracama também Vocês podem pegar ali dentro Mais um Mais dois A cada vez que você elimina Um cara desse É, ó 392 XP Olha na barra de XP Ali em cima Aí, tá vendo? Equipamento Tem equipamento Em todas essas cabaninhas Todas elas Têm um Negocinho de equipamento É só vocês pegarem E fazer toda essa missão aí, ó Essa missão serve Pra quem tá no começo Pra quem não tá no começo É claro que você tem que Desbloquear o seu navio Pra poder chegar aí Certo? É no começo assim Mas tem que ter o navio Faz a história Você pega o navio Quem não fez a história ainda Aí É a missão super simples Demorou um pouquinho Que eu fiquei eliminando os caras Se você for direto Ela vai ser mais rápida Eu fui eliminando Eu não consigo ver um soldadinho Assim sem Chamar uma briga não Ainda mais agora com poder, né Não, é difícil Chamar uma briga Mas aí Se vocês não quiserem brigar É só vocês irem embora direto Só seguindo o ponto direto Depois é só refazer a missão Tranquilinho Sem medo Se vocês tiverem É É Ponto de habilidade Pra habilitar essa Assassinato impetuoso Eu acho Vale muito a pena Esse que eu uso aí Tá vendo? O que eu uso pra Atacar o soldado de longe Esse poder é maravilhoso Porque você não precisa Chegar tão perto Né De longe você já Já faz Você tem que fazer Ih, travou Preciso ficar anônimo Travou, rapaz E agora? Peraí Peraí Ué, já fiquei anônimo Deu uma bugadinha Maldiu vocês Vai ficar dando bugadinha Não, deu uma bugadinha Aqui, mas Ó lá Já tô anônimo Mas deu uma bugada ainda Vamos ver Espera soltar aqui Ver se vai sair rápido Vai demorar um pouquinho Ih, rapaz Travou de vez Pior que tá direto Então eu tô gravando direto Pra poder mostrar a farm Até o final Vocês vendo que o valor é fixo De dois mil Mais o cento e vinte e quatro De dracma Calma Calma, acho que agora vai Não vou eliminar Que esse camaradinha ali Já que De repente são eles Não O cara nem viu Vou pegar esse aqui E eu já tô usando O equipamento do vídeo passado Tá vendo Que ele tá dando de fogo e veneno Ah, adorei essa dica do inscrito Nereu Deu essa dica lá no grupo do Whatsapp Entra lá pessoal No grupo do Whatsapp Que vai trocar uma ideia direta com a gente lá O grupinho tá bacana Tudo que a gente tiver que conversar A gente conversa lá Vou deixar o link do Whatsapp na descrição Do Telegram também E... Foi Acho que lá em cima é o último E é isso galera Eu penso desculpa a vocês aí pelo Valhalla Acabou que a gente ficou sem o Valhalla pra jogar Né Fiz esse vídeo mais pra explicar a situação Eu nem ia fazer vídeo É... Eu nem ia fazer vídeo sobre o Odyssey Não Eu ia fazer só final de semana Na sexta-feira Mas tive que fazer pra poder Façar essa explicação Vou fazer vídeo de terça, quinta e domingo São os melhores dias pra fazer vídeo pra mim E a situação se acertando Conseguindo pegar Fazer o Valhalla funcionar Eu faço pra vocês Se não Infelizmente tem que deixar mais pra frente Né Porque por enquanto o preço tá muito salgado demais E é isso galera Eu quero agradecer a todos vocês de coração Né Pela atenção, pela paciência, pelo carinho E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Eu insufficiento Tudo bem G1 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 G1